Fernando Zé Carlos Boa tabelinha Chega Fernando pela esquerda, tá inteiro Tá na área, Fernando, rola pra quem vem de trás Trabalhou, vem o chute de fora Gol 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 Do Santos Diego Cardoso Na dancinha Na comemoração No giro com o Stefano Yuri Tabelinha perfeita do Santos Bola pra esquerda Fernando, toca pra quem vem de trás Diego Cardoso Por todos os ângulos pra você curtir Diego Cardoso Uma finta pra cima da abelha Pé direito, no canto direito Do goleiro Gabriel Agradece ao céu